Música Olá, paz do Senhor Jesus! Esse é o seu Adenius TV, um espaço onde você fica bem informado das atividades realizadas pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, a IEADPE, nas áreas filiais e no campo missionário. Seja muito bem-vindo! Começamos o programa de hoje falando sobre um dos muitos trabalhos de evangelismo que a IEADPE tem realizado no Estado. Um deles foi a concentração evangelística que a Igreja de São José da Coroa Grande realizou na cidade. O evento aconteceu em Araçu. O pastor local é o pastor Severino Vicente. Ainda falando de evangelismo, a IEADPE em Timbaúba, que tem como pastor local o pastor José Carlos, realizou uma exposição missionária no templo matriz da filial. Com o tema Oração, o alicerce da obra missionária, o evento durou dois dias e contou com a participação ao vivo, diretamente de Nampula, do missionário Gerson Gila. Em Belo Jardim, a IEADPE realizou uma cruzada evangelística na Vila Água Fria. Sob liderança local do pastor Edivaldo Rodrigues, os irmãos realizaram o evangelismo pelas ruas da cidade, durante o dia e também durante a noite, e houve cruzada à noite com a participação de grupos locais e também da mocidade. Bom, nesse instante faremos um rápido intervalo e voltaremos já dentro de alguns instantes com mais informações para você. Fique conosco! Já estamos de volta com o AD News TV e vamos direto para a zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, onde a filial da IEADPE em Palmares realizou um evangelismo em massa. A concentração aconteceu no engenho Harmonia. Na ocasião foram entregues 600 literaturas, cestas básicas e roupas para os moradores mais carentes daquela região. Nove pessoas aceitaram a Jesus como seu salvador. O pastor da filial é o pastor Heleno Sebastião. E no último domingo, dia 25 de outubro, aconteceu a inauguração do templo em Jardim Atlântico, Campo Santana, na área 19, coordenada pelo evangelista Eliel Alves. Confira mais detalhes. O novo templo, conhecido anteriormente como Jardim Atlântico 4, recebeu o nome de Campo Santana e fica na Avenida Integração, nº 166, em Jardim Atlântico, em Olinda. A população do bairro é de aproximadamente 40 mil habitantes e, para a glória de Deus, a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco está presente em várias localidades. O novo espaço tem capacidade para 160 pessoas, fachada revestida em porcelanato e piso revestido com cerâmica. Esteve na inauguração, representando o pastor-presidente Ailton José Alves, o evangelista Eliel Xavier, coordenador da área 19. Ao final do culto, seis vidas se entregaram a Cristo. Muito bem, esse foi o seu AD News TV de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até o momento. A paz do Senhor Jesus para você e até a próxima edição do AD News TV. Legenda Adriana Zanotto